Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala Henning LeMond, galera hoje estamos aqui mano para jogar em SkyWars e vamos que vamos E galera já vai deixando o like aí né mano e só vamos Mano a gente já veio muito a ver, já veio quase que o Dima já Não, só vai né mano E eu só tenho um blog, sério mesmo Sério mesmo que eu só tenho um blog, não Vem, você vem Ah, vem pra mim aí, é pra morrer rapaz E eu Tá achando que eu sou só as nega? Vem, 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 vem Pode ir embora, pode ir embora, vai, vai embora Bom, ah eu tenho três blocos aqui, eu não Devo, parça Bom, cara Tá vindo pra cá Pera aí, espetagostudo Pera aí Não, não, não depois eu pego tá amigos eu não posso perder aqui não que negócio aqui é sagrado viu sói vem 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 tinta em você é como é que Não! 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 Tá? Fica... Aí seu trouxinha! Tá? Aí seu trouxinha! Ah, mano! Se sou no celular deve ir irritando, hein? Eu vou correr! Eu vou correr! Eu vou correr! Falou! 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 Eu voltei! Agora passei! Nossa! Agora eu cansei, mano! Deu 3 pulos! Ficamos lá! Ficamos lá! Ficamos lá! Ficamos lá! Tá! Tá! Calma! Tô! Tô! Cansado! Não consigo! Quase que o cara conseguiu matar! Nossa! Seu gordo! O gordo é foda! Brown! Brown! Aí ele surtou! Aí ele surtou! Aí ele surtou o outro! E é difícil, né amigos? Olha! Olha! Ele conseguiu acertar! Aí deu ruim! Não! Porra! Aí deu ruim pra agora! Nossa! Mata! 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 Calma! É o quê? O cara tá atrás de mim! O cara tá atrás de mim! Mano! Como que eu tô matando esses caras? Tudo com pouca vida! Mano! O cara me acertou três flechas! Bichão! Bichão! Vou chamar de bichão agora! Vai! A sacola não vai matar eles! Eu vou dar flechas! Não! Ele matou! Ele matou no impulso! Ele matou no impulso! Mano! Não! 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 Vamos pra outra partida, ok? Ah não, mas tudo aí ficou mal fora. Imagina se nós ganhasse, véi. Tudo bem? Ah não, véi. Ô mamãe. E é isso, galera. Vamos lá pra próxima. Bom, galera. A primeira partida não foi das melhores, mas só vai. Vai, ok? Ok. Filma, hein? Ok, ok. Só que agora deu ruim pra ti. O machado que é sharp. Tá, calma, 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 calma. Ó a demora pra matar. Falou. Falou. Mano. Falou. Não, fala aqui com a espada lá embaixo. O cara abriu o baú, né, mano? Mano. Eu não vou jogar brilhante. Eu não vou jogar brilhante. Eu não vou, né, palma. Ó, deve ter alguma coisa no baú. O cara pegou o kit, se ele não pegou a espada. Ó, tá me zoando, né, véi? Que errado, mano. Que pô, eu só tenho um machado. O cara tem uma puta espada boa, tá ligado? Pera aí, ó. Vamos ver. O que é isso aqui, ó? Um machado melhor. Ah, não, mano. Que errado. Que errado. Ah, mano. Mano. Tem que ir. Ah lá, ah lá. Eu peguei uma espada, mano. E eu matei o cara com a espada, mano. Ah, meu Deus do céu. 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 Tá, o cara tá com o arco. É, tá com o arco. Eu não vou dar cara. E o Brown? Eu matei o cara. Ah, eu não tô acreditando. Eu vou ganhar com o achado, véi. Eu não tô acreditando. Então tá, vida. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, Brain. Ah, não. O cara lá não mente, não. Ah, tu tá. Ah, deu ruim. Ah, tirei o pau no gato. No gato. Meu amor. E eu. E eu. eu ganhei com machado não não é normal não é normal não é comum não 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 eu ganhei com machado não 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 você tá me tirando ah você tá me tirando né não galera não 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 por hoje chega você gostou do vídeo aí mano ou dá like se quiser mais vídeos de skywars aí ou vídeo de minigames não deixa o like né eu vou saber se vocês gostaram ou não e é isso mano por hoje chega na moral mesmo tamo junto até pro outro vídeo valeu